e que já que já é bom rapaziada você tem apenas 7 segundos para tá se inscrevendo no canal e deixando o like senão você nunca mais vai virar impostor então deixa o like deixa o like rápido Fala galera tudo bem que vocês o quezinho na área trazendo mais um vídeozão aqui em cima de cima para vocês de amandas e rapaziada no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um aparelhado em português para vocês beleza mas mano antes de começar o vídeo cara quero tá convidando você se você for novo se você for nova clique no botãozinho se inscrever beleza venha fazer parte dessa família maravilhosa que cresce mais a cada dia tranquilo e mano se você não deixou o like ainda velho deixa aquele likezão insano beleza porque o like ajuda demais fechou rapaziada reza a lenda aí de quem tá deixando o like vai encontrar cem reais amanhã na rua então mano deixa o like aí nos próximos três segundos que você vai tá achando cem reais na rua amanhã ó um dois três rapaziada arrebenta o outro like mano 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 antes de comer tipo eu não vou entrar em muitos detalhes assim mas tipo sabe mano é a pandemia tá complicando várias coisas tipo eu tô precisando fazer esse tipo de conteúdo para pegar uma rentabilidade maior para poder passar por esse período mas tipo vocês podem falar ah mas tem outros conteúdos que você pode postar mas rapaziada esse aqui é o que tá em alta sabe então tipo eu prometo para vocês que tipo assim assim que as coisas se estabilizarem ou algo assim eu paro de trazer esse conteúdo beleza aí eu prometo para vocês mano é bom rapaziada é voltando aqui ao vídeo agora mano olha só velho tem várias opções aqui bacanas totalmente em português rapaziada ó tem desbloquear animais desbloquear chapéus desbloquear skins imortalidade falsa esse é esquiar as testes atravessar portas fechadas teleportar atravessar a parede sem imagem de desenho invisível visão total do mapa para ser fora do mapa luz máxima mano tem várias opções aí beleza eu não vou ler todos mano porque só você lê né tá em português e rapaziada é o seguinte mano para você tá instalando aí mano é muito simples beleza beleza primeiramente você tem que ir na sua Play Store fechou aí você desinstalar a mão guia da sua Play Store rapaziada feito isso você vai tá fazendo o que você vai tá entrando aí no comentário fixado e vai tá fazendo download desse daqui beleza mano automaticamente já vai tá instalando a mão guia para vocês fechou e rapaziada muito simples muito da hora recomendo demais você já estaria usando beleza muito da hora mesmo fechou é mas então basicamente é isso né rapaziada acho que é isso que eu tenho para falar para vocês vão lá rapaziada se divirtam usem mais para brincar com os amigos sabe tipo não fica zoando o jogo da galera faz mais para brincar com os amigos e tals para pegar as skins né que é da hora para caramba mas então é basicamente isso né rapaziada muito obrigado a todo mundo aí beleza um grande abraço valeu falou e fui beleza One Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.